E fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Seguinte pessoal, estamos aqui falando da minha casa, basicamente para poder falar do que nós sabemos até agora do Fiat Fastback. O lançamento dele vai ser no dia 14 de setembro, estamos agora no dia 6, gravando esse vídeo aqui agora. Os jornalistas já foram para lá no campo de teste da Fiat, já fizeram todas as imagens que vão ao ar no dia 14. Eu acho que o embargo cai, ou acho que é do mesmo jeito que fosse o 3, 5 horas da tarde. Acho que um pouco antes disso, mas já vamos ter os preços do Fiat Fastback. Mas por enquanto vamos falar o que a gente já sabe, certo? Aqui algumas das imagens que o pessoal já fez por lá. Para quem quiser confiar as placas aqui, já temos acho que 14 unidades do Fastback para poder, já foram emplacadas. Bom, o visual, fora das fotos que a Fiat divulgou, umas fotos bem trabalhadas, estúdio e tudo. Aqui com a iluminação original, a gente pode ver que o carro é um pouco mais... Mas, digamos assim, eu achei muito mais... Já por essas fotos em ambiente normal do que aquela foto toda trabalhada, achei o carro bem mais palpável assim, né? Temos várias cores que já foram filmadas, né? Acho que as cores escuras combinam mais com o Fastback, não sei vocês. Mas temos aqui várias novidades. Primeiramente as versões, né? Vamos conferir aqui como já foi colocado aqui. Segundo o Instagram Fiat Pulse, né? As três versões que nós teremos aqui do Fiat Fastback serão a Audacity, com o motor 1.0, turbo, né? O mesmo do Pulse. A Impetus também, com o mesmo motor. E a Limited by Abarth, com o motor 1.3. Que essa seja a Limited. É a versão que mais apareceu até agora nos vídeos dos jornalistas, nas fotos. Alguns carros já foram fotografados em outras versões. A gente diferencia mais pela questão das rodas, né? Esse desenho de roda aqui, aparentemente, é exclusivo da versão Limited by Abarth. Mas a Fiat não considera ele um Abarth propriamente dito, né? Temos aqui outra diferençazinha dessa versão. Que é o escorpiãozinho aqui, no lugar do esporte, né? Aqui vai ter o escorpiãozinho. O painel vai ter uns detalhes em vermelho. Mas acho que essas principais mudanças, assim falando. Aqui numa vista, temos aqui o console mais bem trabalhado, né? Com saída de A, tomada de carregamento USB. Em relação a espaço, ele não aparenta mudar em relação ao... Não, aparenta sim. É um pouquinho maior, aparenta. E no pulso a gente tem o mesmo espaço do arco, né? E aqui... Não sei se a Fiat trabalhou um pouquinho pra poder alongar alguns centímetros entre esses, mas aparenta ser um pouco maior. Vamos ver o que o pessoal vai falar. Mas sim, temos essas três versões, né? Vai ficar... Já sabemos, logicamente, que o preço base dele vai ser acima do Fiat Pulse, né? Mais top. Então, acho que o Fiat Pulse Impetus, ele tá por volta de cento e trinta e cinco, cento e trinta. Mas... É, basicamente, algo... Acho que o fastback de entrada vai ser a partir disso, mais ou menos, né? Um cento e trinta, cento e trinta e cinco. Ou se a Fiat quiser mesmo... Porque, assim, o Nivus, na teoria, seria um dos concorrentes dele, né? Pelo formato da carroceria. Mas... Vamos supor, né? Um Nivus também tá a partir de cento e vinte, cento e trinta... Não, a partir de cento e trinta e poucos. Porque o Jeep Renegade 1.3, ele... Às vezes é mais barato que esses carros 1.0. Então, vamos supor que o... O fastback também parta, né? Desse valor, mais ou menos. Outras coisas que nós podemos ver de diferente, assim... É o console central, né? Pra parte de cima, vamos ver se a gente acha... Aqui, uma das imagens desse console. Que aí vai ter o freio de estacionamento por botão. Botão do auto-hold, botão do start-top aqui do lado esquerdo. Eles consome mais bem trabalhado. Provavelmente, possa ter um carregador de celular, por exemplo, só na frente. E aqui atrás, seja só o porta-copos mesmo. E outra coisa que o pessoal tem falado bastante é do porta-malas, que vai ser... O pessoal aposta em números, tipo o porta-malas do Cronos, né? O porta-malas do Cronos tem 525 litros. Pode ser que esse fastback tenha uma vitragem acima de 500 litros. Ainda mais se é a Fiat usar o sistema de vitragem em litros de água, né? Aí sim vai ser um porta-malas gigante. Mas se for pelo sistema padrão... Esse porta-malas da Panetta ser um pouco maior do que o do Compass, até. Porque o Compass, se não me engano, são 410 litros. Eles querem que seja maior do que o do Nivus, né? O Nivus é 415 litros. Então, se for uns 450, já vai ser... Já vai superar, sem problema nenhum. E a expectativa de lançamento agora... Aqui... Ele fala aqui da... São grandes, o porte maior, por volta de 4 metros e 40 centímetros. Acho que o pessoal... Opa, o pessoal está falando de quase 600 litros de porta-malas, né? Opção de teto-peito, novas cores, escova e meio vinho. Console alto, bancos em couro, freio de estrangeiro. Acompanhe bastante o Fiat Pulse e Fiat Fastback no Instagram, cara. Que eles estão postando tudo o que o pessoal... Os jornalistas de todos estão postando coisas também, mas... Eles, como são focados nessa linha Fiat Pulse e Fastback... Eles estão trazendo todas as informações que estão disponíveis para eles... Assim que eles têm em mãos, velho, né? Então, acompanhem, por favor. Mas, aparentemente... Não temos muito mais além disso. E aqui um dos seguidores, né? Da Pardo, né? Rombou com ele, ele fotografou um flashback... E contou aqui como é que é o consumo... Da versão com o motor 1.3, né? Eu vi aqui, 135, 180, eu abri no 1.8. Aparenta ser esse consumo aqui, segundo a etiqueta do Inmetro. Ele até deu uma... Essa cor vermelha aqui eu achei bem bonita mesmo, não sendo uma cor escura, mas... É, o carro tem com a característica um pouco mais esportiva, né? É bem legal. E aí, o que vocês acham do Fiat Pulse? Vai ser mesmo um concorrente do Nivus? Vai atuar... Vai ser como a briga das picapes intermediárias, né? Que é a Oroch, que é a Maverick, que é a Toro... Que não são próximas em muitas coisas, mas são do mesmo segmento... E aí, o que vocês acham? Por enquanto... Não temos... Ah, aliás, já temos até o consumo também do motor 1.0... E aí vai ser um pouco mais gastão do que o do Pulse. Um pouquinho. Pouca coisa. Pelo tamanho do carro. Mas, ainda assim, vai ser... Bem... Tranquilo de lidar com o peso do carro. Esse motor 1.0... Porque já... Já está bem... Massageado para carregar o fogo ou o fio de pulso. É, 130 cavalos e tudo, então... Vai se dar bem. Então é isso, pessoal. Assim que nós tivermos mais informações, vamos soltando aqui para vocês. Aguardamos vocês aqui no canal no dia 14 para poder conferir todas as informações de preço, equipamentos de série, tudo o que nós vamos saber do Fiat Fastback. Então, muito obrigado por acompanhar o conhecimento do Fiat Fastback. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e falo! E aí... E aí...